Movimentação aqui em frente à delegacia de plantão, a polícia militar vem chegando aqui com duas motos, possivelmente produtos de furto-assalto. Rapaz tá chegando aí, a equipe do Honda Policial acompanhando aí os detalhes desta ocorrência, a viatura Rocam, uma moto preta, uma moto vermelha. O rapaz tá aqui, chegando aqui, conduzido aqui pela... vamos lá, polícia chegando aqui, conduzindo as duas motos. Essa moto aqui pertence à Francisca Vieira de Brito, essa moto foi tomada de assalto na noite de ontem. É a sua, Francisca? Olha, ela muito emocionada aqui, agradecendo já a polícia que acaba de recuperar a moto intacta. Você foi agredida, né, Francisca? Um momento difícil. Foi, deram morro nas minhas coxas ainda. Você vinha da faculdade ontem à noite? Sim. Olha, essa jovem vinha da faculdade? Ok, Francisca, obrigado, pode entrar lá. Ela vinha da faculdade, da faculdade para casa. Nessa moto, Sérgio, MYT 8252, quando dois indivíduos se aproximaram dela, puxaram, agrediram, bateram nela e levaram a moto. A moto foi encontrada na manhã de hoje com dois jovens que estão sendo conduzidos aqui para a delegacia. Vamos conversar com o comandante da guarnição para entendermos melhor como essas motos foram recuperadas.